Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo aqui, cara, espero que você esteja bem, sua família esteja bem. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a Copinha São Paulo, meu amigo, porque a Copinha São Paulo, infelizmente, acabou pro esporte ontem, o esporte fez uma grande campanha, chegou nas quartas de final ali, perdeu ontem por 1x0, cara, um jogo que, meu Deus do céu, 3 bolas na trave no esporte, a última no finalzinho foi um negócio impressionante, cara, um negócio que tirou meu sono realmente ali, mas os meninos estão de parabéns, fizeram uma grande campanha, só que agora um problema começa a aparecer novamente pro Ederson Moreira, tá, porque de fato ali, esse problema, todos os técnicos que passam no esporte não resolvem, só resolvem quando é na última circunstância, assim, é contar com a sorte. Vou falar pra vocês nesse vídeo qual o problema que o Ederson Moreira precisa resolver e que tá ligado diretamente à base do esporte, do clube do Recife. Só quero pedir pra você o seguinte, se você não é inscrito aqui, te inscreve aqui no canal, que aqui é conteúdo todo dia, irmão, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol nordestino, futebol pernambucano, futebol baiano, futebol nacional, você vê aqui no canal do Luna, então te inscreve aqui no canal pra não perder nada. Quero abrir um parênteses pra falar o seguinte, mais uma vez, tá, gente? O canal, ele é um canal que fala do Nordeste, esse canal aqui, tá? Claro, a nossa maior audiência é a do esporte, eu sou torcedor do esporte, não vou deixar de falar do esporte nunca, de jeito nenhum, todo dia vai ter vídeo do esporte aqui. Mas, claro, vocês têm que ter maturidade pra entender que tem vídeo também de outras torcidas, assim como as outras torcidas vão ter que ter maturidade pra entender que tem vídeo do esporte aqui de outros clubes também. Quero explicar pra você, pra você não esquecer nunca isso, tá? A gente não vai deixar de fazer vídeo do esporte nunca, tá? Porque eu sou torcedor do esporte e não tem como deixar impossível não falar. Quem não falar do esporte é mudo, meu amigo. E agora que você viu tudo isso, vamos lá falar desse grave problema, desse grave problema que o esporte tem aí agora pro Anderson Moreira resolver e é grave mesmo. Brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet. Essa é no Brasil. Pode apostar. PixBet. Bora lá, meu amigo. Sem perder muito tempo, vamos falar agora sobre esse problema, tá? A gente sabe que o esporte fez uma grande campanha na Copinha São Paulo, mas tudo isso, tudo que é feito na Copa São Paulo, tudo que é feito na base, é pra ser refletido no profissional do esporte. Todo trabalho que é feito na base é pra você gerar bons negócios pro clube e também pra que você possa gerar talentos que possam ser utilizados no profissional do esporte. A gente viu que nos últimos anos o esporte teve algumas grandes revelações. Você pode gostar ou não, mas foi uma grande revelação o Adrielson, o Adrielson hoje que tá no Botafogo. O Maílson, uma grande revelação. O Mikael, o Gustavo, grandes revelações. O Neto Moura, que é um pouco da geração mais atrás, que não deu tanto certo no esporte, mas tá jogando muita bola no Cruzeiro. Fez uma excelente série B ano passado pelo Cruzeiro. Tá virando o ídolo do Cruzeiro lá, dessa geração recente do Cruzeiro. Então, de fato, a gente viu que a base realmente gera bons frutos. O Joelton, por exemplo, Joelton é uma estrela da Premier League. Saiu da base do esporte. Só que, será que só tinha esses jogadores? Será que não tinham outros jogadores ali na base do esporte que não poderiam também dar certo e hoje tá estourando aí? Com certeza teriam. E esse, meus amigos, é o grande ponto, o grande problema que o Adrielson Moreira precisa resolver. Porque todos os técnicos que passaram no esporte, jamais utilizaram a base da forma correta. Jamais deram rodagem pra base. O Mikael teve oportunidade, o Gustavo teve oportunidade, mas os jogadores tiveram oportunidade porque foi na fogueira. Não tinha ninguém pra colocar naquele momento no meio campo. O Florentino foi lá e colocou o Gustavo. Não tinha ninguém pra colocar na centro avança. Ele colocou o Mikael. Mikael foi lá e deu conta do recado. Outros treinadores deram até oportunidade pro Maílson ali, mas tiravam, não tinham a paciência hábia necessária pra manter o Maílson ali. Ele foi muito criticado. Inclusive, hoje, muitos torcedores se arrependem de ter criticado o Maílson, né? Porque o Maílson foi já um monstro. E se o Maílson tivesse ficado no esporte no ano passado, talvez o esporte tivesse conseguido o acesso pra Série A. E esse é o grande problema, tá? Que o Ederson Moreira vai ter que fazer. Ele vai precisar resolver esse problema de como colocar esses jogadores pra atuar no elenco principal. E a gente sabe que tem vários jogadores agora que realmente apareceram aí. O Jean é um baita de um jogador. Cara, um jogador agudo que vai pra cima realmente ali. Que finaliza bem, dribla bem. Tem uma boa jogada pela esquerda, tem boas jogadas pela direita. Um jogador versátil, muito jovem, mas que tem muito potencial pra jogar nesse time do esporte. Outro jogador, Juan Xavier. Juan Xavier, cara, é um monstro esse menino. Um monstro. Aquele meia tradicional que lembra muito o Gustavo também, só que é mais agudo do que o Gustavo. Então, um jogador que pode render muito nesse time profissional do esporte. Fábio é um outro jogador. Que volante, cara. Que monstro. Que monstro. Um grande jogador que tem que ser colocado ali. Marcelo Aju na defesa. Esse aí já era pra estar no profissional há muito tempo. Marcelo Aju mais do que preparado pra estar no profissional do esporte. Riquelme também, que se machucou no finalzinho da Copa. Enfim, se eu for falar aqui, cara, no mínimo tem aqui uns 8 a 9 jogadores ali do esporte que deveriam estar nesse elenco profissional do esporte. E precisam estar no elenco profissional do esporte esse ano. Quando a gente acabou o ano ali, o presidente do esporte informou ali que, de fato, não ia contratar mais ninguém. Porque o técnico Ederson Moreira queria analisar o elenco do esporte que foram contratados jogadores. E também dar oportunidade pra base. Analisar a base do esporte. E a gente viu que o Ederson Moreira, no último jogo, nos últimos dois jogos aí, vem colocando os meninos pra jogar, né? No penúltimo jogo, colocou o Paulinho, que entrou muito bem. Colocou o Pedro, que entrou muito bem. Então, ele vem dando rodagem ali. Pelo menos nos últimos três jogos, ele colocou o Paulinho e o Pedro pra jogar. Mas é necessário muito mais, tá? É necessário muito mais. Vou dar um exemplo bem simples. Agora aí que o esporte, ele não tem o... Só tem o Kaique e tem o Wagner Love de centroavante ali. Porque o Gabriel Santos não é centroavante. Tá quebrando aquele galho ali e quebrou bem. Ele vai ter que dar oportunidade pro Riquelme. Se ele não der oportunidade pro Riquelme, é, não sei o que o menino tá fazendo mesmo nesse time. No meio campo, tem o Jorginho, né? Que tá machucado. Tá na hora de começar a utilizar ali o Jean ali pro meio campo ali. E o Juan Xavier pro meio campo ali também. Tem jogadores que renderam bem ali. Volantes. O esporte tem poucos volantes, se a gente analisar, tá? Tem o Ronaldo, tem o Matheus Vargas e tem também o Fabinho. Então tá na hora do Fábio ser engraçado ali também, junto com o Pedro ali. E ficar tendo rodagem, tendo boas oportunidades ali. A verdade é o seguinte. O problema que o Anderson Moreira precisa resolver é que, no mínimo, o esporte já tem os cinco jogadores da base ali, jogando ali entre titulares, entre reservas ali. No elenco principal. Não dá pra colocar todos, a gente entende, isso é um fato. Mas tem que colocar esses meninos pra atuarem no elenco profissional do esporte. Porque senão vai ser o mesmo problema de vários anos, tá? Esses meninos, eles vão pra outros clubes. Alguns não vão dar certo, outros vão dar certo. Ou o esporte vai perder jogadores. Porque você vê um potencial como o Jean, como o Juan Xavier. Você vê um potencial como o Fábio, como o Riquelme. A partir do momento que você vê que esses jogadores não estão tendo oportunidades, eles vão se incomodar. Os empresários vão se incomodar também. Esses meninos vão acabar deixando o esporte. Essa aqui é a verdade. Então, é importante que o Anderson Moreira faça uma rodagem. Crie um planejamento. Vai colocando nos jogos aí, pra colocar esses meninos no banco. Pra dar moral. Colocando na partida, dependendo da situação da partida. Acho que no Pernambucano. Tirando os clássicos. Até nos clássicos mesmo. Mas dá pra você utilizar muito os meninos da base no Campeonato Pernambucano. Então, eu acho que ele tem que resolver esse problema. É um problema de anos, que não é um problema dele. Não era dele, mas a partir do momento que ele vira técnico, ele assume esse problema. Então, ele tem que resolver realmente essa bronca. Que é uma bronca positiva, né? Porque a gente tem vários jogadores de muita qualidade ali. Se não fizer isso, meu amigo. Aí, eu não consigo entender o motivo de existir uma base dentro do Esporte Clube do Recife. Mas eu quero ver a tua opinião. Então, você concorda comigo que esses meninos precisam ter oportunidade no profissional do esporte? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês. E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na internet. E se você não se inscreveu no canal ainda, tá com birrinha aí? Se inscreve aqui, irmão. Dá moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.